Uma resposta simples para o porquê de nós engordarmos é que os carboidratos em excesso vão nos engordar e proteínas e gorduras não vão. Porém, se funciona mesmo dessa forma, você deve pensar por que existem pessoas que fazem dietas baixas em gorduras e conseguem emagrecer? Porque geralmente essas dietas baixas em gorduras são relativamente altas em carboidratos. Se é dessa forma, não há de se esperar que essa dieta não funcione para nenhuma pessoa. Todos nós conhecemos alguém que afirma ter realmente perdido bastante peso seguindo uma dieta baixa em gordura ou então seguindo uma dieta baixa em calorias. A explicação mais provável é que as pessoas que estão seguindo esse tipo de dieta restringem a quantidade de carboidratos engordantes de forma direta ou não. Em outras palavras, aquelas pessoas que perdem gordura fazendo uma dieta conseguem isso por causa do que não estão comendo que no caso são os carboidratos engordantes e não por causa do que estão comendo. Sempre que nós começamos uma dieta mais rígida para a perda de peso ou então quando nós começamos a praticar mais atividade física automaticamente nós mudamos os alimentos que nós consumimos independente das instruções que nós recebemos. Especificamente, nós eliminamos os carboidratos carboidratos mais engordantes porque eles são os mais fáceis de serem eliminados e também são os mais obviamente os inapropriados se você está querendo entrar em forma. Por exemplo, você está em uma dieta que não vai perder peso você não vai comer nem pizza nem sorvete que são em sua base carboidratos. Ou então nós paramos de tomar cerveja ou pelo menos começamos a tomar menos então automaticamente você diminui a quantidade de carboidratos engordantes na sua alimentação. Possivelmente você pode achar que está cortando calorias mas as calorias que você está cortando são de carboidratos e principalmente carboidratos refinados, processados e industrializados que são basicamente engordantes.